Aqui é o Fernando Mota em mais um vídeo Quase chegando no Rio de Janeiro Na linha vermelha, quer dizer, aqui já é Rio de Janeiro Essa aqui é a tão famosa Linha vermelha aqui no Rio de Janeiro Lugar de assalto, de pipa Todo cuidado é pouco Aí na frente é a Bahia de Guarabara A minha frente está a Bahia Bursa Do Henrique, amigo meu Estamos em três, como eu já falei Eu, Henrique e Marcelo Marcelo com uma Explorer Traem o Explorer 1200 E eu de Red Mill O Suzuki Red Mill A minha frente está a Bahia Bursa A minha frente está a Bahia Bursa Aqui tem que andar esperto, galera A minha frente está a Bahia Bursa A minha frente está a Bahia Bursa Tchau, tchau. E agora? Tchau. Tchau, tchau. O camarada vai pegar a linha amarela agora, só sobrou agora eu e o Henrique, vou esperar o Henrique aqui. Ah, tá atrás de mim. É, galera, aqui tem faz-pé. Por isso que eu tô acelerando e não tô de bobeira, né? Aí não fica tão fácil assim de roubar, né? Opa? Outro radar. Beleza, galera, passou. Tchau. 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 Tchau, galera, mais um vídeo do Fernando Motor. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Fui. E aí